É disso que o povo gosta, largada em Singapura, largou bem Leclerc, largou bem Pérez também, Hamilton tenta se colocar pelo meio, Pérez largou melhor, Pérez assume a ponta, Leclerc em segundo, Verstappen largou mal, o Verstappen perdeu posições, olha o Verstappen tocando ali no carro do Lance Stroll, perdendo posições, o Verstappen perdeu posição para o Magnussi, olha impressionante, agora é o Ricardo, estão escalando em cima do Verstappen, Verstappen tenta recuperar a posição do Ricardo, ele sabe que tem que conseguir ganhar posições logo, e nas curvas fechadas sempre havia toque, de um lado e de outro, ele tocou com muita gente Agora já começa a imprimir o seu ritmo de corrida, Pérez, Leclerc, Sainz, Norris, Verstappen, Ricardo, Stroll, Vettel, Hamilton e Gasly, os 10 primeiros Vamos embora para a linha de chegada Últimos momentos Últimos momentos para o Pérez, Sérgio Michel Pérez Mendoza Vem para a sua quarta vitória na carreira Última curva para o Pérez, se tá louco, estás louco Pérez No capricho, no capricho, Pérez vence Uma vitória espetacular do mexicano Sérgio Pérez Vamos, Checo, unbelievable, what a drive This is how we do it, man, we shut our mouth and we work hard This is the Mexican way, hold on guys